Olha, tava demorando pra eu falar essa frase aqui, mudando completamente de assunto. Sentiu pela trilha aí. Crimes contra a vida no Nordeste Mineiro, mas tá chovendo, Nicomet. Continua tendo crime do mesmo jeito. Na zona rural de Telflotone, um homem que não podia se aproximar da mulher porque batia nela, ele foi morto com golpes de facão. Um adolescente foi apreendido e outro rapaz está foragido. Falamos desse caso ontem, no Balanço Geral, né? Agora a reportagem completa com o Fantônio Pesso e Felipe Luiz. A reportagem tá aqui. Pode balançar. Na delegacia de Polícia Civil, a Aparecida Batista, de 45 anos, contou sobre as agressões. O suspeito, segundo a polícia, é o companheiro. A vítima morou três anos com o homem, tempo em que sofreu os maus tratos físicos e psicológicos. Era muito estorradão. O companheiro de Aparecida foi morto na comunidade onde morava, na área rural de Telflotone. Cinco pessoas são suspeitas, dois são filhos dela. A mulher não sabe o que aconteceu. Eu não sei, não sei que eu não vi, né? Que nós já estávamos dormindo. Não sei como é que aconteceu, não. Quando a gente foi ver, já estava lá caído. A polícia militar apreendeu um adolescente de 17 anos. Ele e mais quatro pessoas cercaram o homem para um possível acerto de contas. Ah, mas eu tinha batido em minha mãe, velho. Mas eu não sei o que ele bate. Aí hoje nós pegou ele. O menor diz que não queria a morte do padrasto. Ah, nós ele só bateu só, né? Ele não tem atenção de matar, não, né? Não é? Mãe é mãe, né, velho? Ninguém conta, não, velho. A mãe não é que eu, ninguém vai entender isso, não. Não é eu, não é ninguém, pô. De acordo com a polícia, a vítima cumpriu sete anos de reclusão no presídio de Teoflotone por crime de homicídio. Ao ser colocada em liberdade em regime semiaberto, voltou a ter contato com a companheira. E segundo ela, voltou a ter comportamento agressivo, supostamente por motivo de ciúmes. Apesar das agressões, a parecida diz que gostava do companheiro. Tinha que gostar dele, porque senão eu ficava brigando. Ele ficava mais violento, falando que eu não estava ficando com ele, porque eu tinha outro homem. Partia, pá, em violência é mais pior ainda. De acordo com a PM, há dois meses, a mulher estava sob medida protetiva, expedida pela justiça por conta da violência doméstica. Mas, segundo informações, o infrator ignorava essa ordem legal. É verdade que ela tem uma medida protetiva? Tenho. Então não podia chegar perto da senhora? Mas eu chegava. O pai da vítima diz que os suspeitos tentaram invadir a casa onde mora. O filho foi perseguido e morto. Ele foi avisado pela polícia sobre o crime. Eu não percebi, porque eu estava na janela e ele já tinha arrombado a porta. Aí, com pouco, eu vi a polícia subindo. E aí eu desci. Chegou ali, ele estava lá, deitado lá. Já morto, com a cabeça toda, cortado o saco. Desolado com a morte do filho, Miguel lembrou de ter o aconselhado a mudar de vida. Mas ele ignorou as orientações. Eu dava conselho, mas não ouvia o conselho que eu dava. Eu falava, aquele menino vai quietar em um canto. Pô, o carro é para a rua. Tristeza para o pai, né? É ver que o filho foi morto dessa forma. A gente falou sobre esse crime ontem. Mas, o filho não tem o direito. O filho dele, ele sabe disso. Não tinha o direito de ficar agredindo a companheira, né? Tinha uma medida protetiva. Ou seja, não deveria chegar perto dela. Na teoria, não deveria nem poderia. O Antônio pergunta, ela fala, é, mas ele chegava, né? Aí a gente vê imagens dos jovens que foram presos, né? Porque perderam a cabeça. Não aguentaram mais ver a mãe com esse sofrimento, com esse tormento. Aí é o pai da vítima, né? O pai da vítima do homicídio, mas ele era autor das agressões, né? E ontem eu mandei um abraço para a turma lá, né? Da Igreja Metodista. Estou vendo que o pai do rapaz está ali com a camisa da Igreja Metodista. Então, eu acho que o pai do rapaz está ali com o pai da Igreja Metodista.